O Ministério Público vai questionar a constitucionalidade, vai dizer o seguinte, essa lei é inconstitucional, da lei que permite que o Paraná receba lixo de outros estados, como resíduos sólidos e resíduos industriais. O veto do governo, do governador, foi derrubado pelos deputados, inclusive os deputados de situação, Manu. Isso mesmo, foi uma situação que chamou bastante atenção, a oposição estava concordando com o vereador lá na casa e a base do governo votou para derrubar esse veto e com isso, com esse trâmite, o texto voltando ali para casa, a decisão está valendo aqui no Paraná, foi sancionada lá na Assembleia Legislativa. Agora, além do Ministério Público, outras instituições como a OAB, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, estão considerando essa lei um retrocesso na legislação ambiental aqui do nosso estado. Vamos entender todos os pontos, o que muda com essa lei, agora na reportagem de Beatriz Brenner. Os deputados alteraram as regras no tratamento de resíduos e de gestão dos aterros sanitários. O importante é que a gente venha regulamentar isso por lei, porque ela tem muito mais força. Você abre a possibilidade de poder, enfim, colocar e apropriar o lixo em estruturas que possam transformar isso tudo em geração de energia, do que deixarmos, enfim, a possibilidade desse fluxo, muitas vezes, feito de forma aleatória e sem a proteção da lei. O texto de autoria do deputado Tião Medeiros, do PP, teve trechos vetados pelo governador do estado. Mas quando voltou para a análise, os próprios parlamentares da base do governo rejeitaram o veto. Há um interesse de mercado, sim, de ampliar a quantidade de resíduos a serem recebidos aqui no estado. Hoje o órgão ambiental carece de profissionais, de estrutura, para poder analisar boa parte dos processos de solicitação de autorização ambiental aqui dos resíduos gerados no estado. Imagine para receber de outros estados também. Para o Ministério Público, três pontos da nova lei são de maior risco ao meio ambiente e para a saúde pública. O primeiro permite que aterros sanitários sejam instalados a 30 metros de distância de rios e córregos e a 50 metros de nascentes. A regra anterior determinava uma distância mínima de 200 metros. O segundo ponto facilita a ampliação de aterros sanitários. A nova lei possibilita que aterros que já operam com 20 toneladas de lixo por dia possam aumentar a atividade sem apresentar estudos de impacto ambiental detalhados, o chamado EIA-RIMA. O terceiro ponto e mais polêmico é que os deputados autorizaram as empresas do Paraná a receberem resíduos urbanos e industriais classes 1 e 2, o que inclui lixo considerado de alto risco para manejo por se tratar de material tóxico. Os resíduos industriais classe 1 incluem cinzas, óleos, ácidos, borracha, que podem ser importados. Fazem parte dessa categoria também os materiais radioativos, reativos e explosivos, que foram excluídos da nova lei e não podem ser importados pelo Paraná. Já os resíduos classe 2 estão todos autorizados. Estes são considerados lixo comum, como material orgânico, papel, vidros e metais. Segundo um levantamento feito pelo Ministério Público, o Paraná não tem estrutura nem para tratar o lixo que é gerado no próprio Estado. 70% da gestão de resíduos é feita em lixões e não em aterros sanitários, que são menos nocivos ao meio ambiente. O Estado do Paraná não consegue ainda fazer a gestão adequada dos resíduos atualmente existentes no nosso território. Então, é incompreensível que o Estado do Paraná continue ou passe a receber resíduos de outros Estados da Federação. A partir de agora, o Ministério Público pretende apresentar para o Procurador-Geral de Justiça do Paraná um pedido de ação direta de inconstitucionalidade. Se essa medida for aceita, a nova lei dos aterros no Paraná perde validade. A sociedade paranaense em nada ganha com essa nova lei que trata dos aterros sanitários. Na nossa avaliação, são diversos retrocessos ambientais e um aumento significativo dos riscos ambientais, sociais e a saúde pública com essas mudanças. Olha, a forma como foi discutida foi uma forma para que você e eu não soubéssemos o que estava acontecendo e eu falo por quê. Porque foi passada com pedido de urgência na Assembleia. Sai da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde você avalia se a lei é constitucional ou não e põe ela para rodar. Não passa pelas outras comissões. Vai direto para o plenário. Sai de um e vai para o outro. Vota, resolve. Isso aqui é o tipo de discussão que nós deveríamos ser chamados, porque vai afetar a nossa vida. Você pode ter um lixão aí perto da tua casa, atrás da tua casa, a 20 metros de uma nascente de rio, que pode contaminar lençol freático, sem autorização ambiental, sem a fiscalização ambiental necessária. O povo deveria ter chamado nessa discussão. Tem lei de 2012, tem lei de 2020, tem lei de 2021, tem autorização de 2022. Precisava dessa lei? Não. Alguém está ganhando com isso e não somos nós. Ponto. Não somos nós, a população. A gente não tem uma discussão necessariamente. E foi um erro da situação e da oposição. Porque passou por comissões e nas duas primeiras votações, todo mundo concordou. Só foi ter discussão no veto. Em nota, o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana e Coleta de Resíduos disse que apoia a lei aprovada na Assembleia Legislativa. Então, por óbvio, vão poder importar lixo para fazer as coisas que eles querem. Ué! Eles ganham por lixo, que eles manuseiam. Quanto mais lixo para eles, melhor. Ué! Aí, né? Que outro tipo de nota também esperar? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.